Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, fique esperto, pois você vai levar uma surra. Então hoje falamos aqui do terceiro disco da banda Surra de Santo São Paulo. Santo São Paulo. Escorrendo pelo ralo. Cara, a cena de Santos é... Prolífica, né? Vocês estão vendo quantas bandas de Santos a gente fala aqui? É verdade. Sem nunca ter falado do Charlie Brown. Sem nunca ter ido a Santos. Nunca fomos a Santos. Um absurdo desse. Eu não sei se eu já não fui. Não, nunca fui. Nunca fui a Santos, não. Nunca fui, nunca fui. Nunca fui mesmo. Escorrendo pelo ralo. Esse tu viu a capa, né? Esse eu vi a capa. Esse é difícil de não ver a capa, né? É. Que é uma capa de imagens fortes e uma arte não vi. Não viu a capa. O cara não viu a capa do disco. Meu, eu vou falar com vocês, tá? Eu colecionava CDs. Por que eu digo colecionava? Porque eu não tenho comprado mais. Eu ainda tenho a coleção. Aí eu achava massa, eu olhava os encaixes. Tem até alguns vinils, assim. Pá, quando virou, a capa virou. Olhar um negocinho desse tamanho no Spotify não me pilho, cara. Isso é um debate interessante. Como é que tu vai viver uma capa numa imagem de 400 para 400? Não me pilho, não me pilho. Mas assim, se tu tá me dizendo que a capa é massa, eu acredito em ti. A capa é um porco, né? Vestido de policial. Na cadeia, assim, daí tal. Tem aquela coisa ali, aquela cena pesada escorrendo pelo ralo. Polícia, punks, anticulídeos. Tu diria que só a capa já te dá uma surra. Visual, com certeza. Mas é um desenho muito bem feito, tá? Não tô criticando aqui. É uma arte massa e tal. E a gente pega esse disco aí, João Inés. Então é um disco de 17 faixas e 30 minutos. Que é a delícia do punk rock nacional, né? Punk rock nacional. Faço mais uma vez menção a um disco que eu já tive da banda Olho Seco. Que tinha 50 músicas em um CD simples. 17 faixas de pura violência sonora. Ataques verbais. É. Poesia. Poesia, claro. Samples, porque punk moderno usa sample. Usa sample. Usa sample. E, na verdade, vamos dar nome aos bois, assim, já que quando se trata de som mais pesado, a galera tem fetiche por rótulos, por tags e tudo mais. Eu diria que surra... Que estilo de som tu colocaria o surra? Cara, o surra é aquele som pesado e rápido. Pesado e rápido, pra mim, lembra crossover. O que seria o crossover? Seria a galera do punk com um instrumental muito baseado em metal. É uma galera que ouve na Palm Death. É uma galera que ouve Terrorize. É uma galera que ouve Extreme Noise Terror. É uma galera que ouve Ratos de Porão. É uma galera que ouve Ratos de Porão. Eu percebi, assim, se nós vamos falar... Dar nome aos bois, como tu disse. Eu percebi que nesse disco, apesar de várias faixas, tem várias influências de metal diferentes. Tem. Tem faixas mais grindcore, assim, pá, 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 pá. Tem faixas mais hardcore e um pouco mais tradicional, tipo aquela Boneyard Club que nós revisamos na vaga. O vocal é muito mais uma vibe hardcore e tradicional. Porém, o guitarrista dessa banda, que eu não sei quem é, ouve um Pantera, assim, com gosto. Bem rifado. E a galera curte o Slayer aí? Que Deus que me perdoe. É verdade, cara. Assim, uma coleção de influências de som pesado. Mas que nesse disco, eu acho que o Surra até consegue, assim, mostrar influências de outros gêneros. Com os seus samples aqui e ali. Tem até coisa de samba aqui. Com coisa de samba. Tem aquela faixa lá pra frente no disco, que é... Viver em Santos. Começa com aquela pegada meio reggae, que eu fiquei assim até... Hum, o traje é rigor. Mas escara, eu diria. É. Escar, escar, escar. É, porque o punk também flerta com isso, né? A galera da Califórnia trouxe isso muito pro punk. Agora, tu fala pro Surra que eles parecem o traje a rigor e eles vão sair dando surra, né, galera? Não, exatamente. Eu vou botar meus óculos pra ficar mais atento às minhas anetas. Olha aí. Então o disco começa com O Mal Que Habita a Terra. Que eu acho que já mostra essa sonoridade crossover muito evidente, que é o que eu falei. E logo em seguida, do lacre ao lucro, é uma faixa curta. Aí a gente vem naquelas deliciosas faixas de menos de um minuto, que rola nesse tipo de som, que ela muito encaixa na primeira. Eu acho que é assim que se faz. Entendeu? Eu acho que o Surra, ele já inova também. Não inova, né? Mas eu acho que ele já faz um negócio um pouco mais sofisticado. Em vez deles terem 17 músicas de um minuto e pouco cada uma, sabe? Eu acho que eles trabalham um pouco mais o som. Então eles têm músicas maiores, músicas mais trabalhadas, com mais riffs, né? Inclusive, se me é possível falar, em termos de produção, nesse tipo de som no Brasil, eu acho que esse é o disco mais bem produzido que eu já ouvi. Eu diria que com certeza é o mais bem produzido da discografia do Surra. Acho que bem produzido é uma questão de ponto de vista, mas não tem enchiadeira. Não tem enchiadeira, o som tá secão, assim, tá ligado? Bem groove, metal, assim. O baixo, quando soa sozinho, cara, ele tá podre, porém tu ouve cada nota. Aham, ele tá podre com o som que tu quer, assim, ser podre junto, assim. Exatamente, cara. As baterias são coisas que em várias faixas, cara, tipo, Vida Medíocre, tem um punk metal desgraçado, assim, que o Batera conduz muito bem. Vida Medíocre é talvez a música mais raiz desse disco. Pega Ultraviolência, eu senti uma pegada até Suicide Silence, assim, aquele metalcore americano, sabe? Que rolou muito em 2012. Eu fico muito, muito... Ultraviolência foi uma das minhas favoritas, né? Ela é uma faixa que me fez pensar, porra, esses caras ouvem muito Slayer, tá ligado? É uma rifagem muito inteligente, né? Ela é construída inteligentemente, mas o disco, ele progride, assim, num ritmo que, cara, realmente é pra arrancar a cabeça de alguém aí, assim, ou protestar, né? Sim. E falando do conteúdo lírico, assim, eu acho que a banda também, eles não variam muito naquilo que eles falam. Eu acho que a mensagem da galera do Hardcore Nacional, de uma certa forma, tem sempre um tom de denúncia, sabe? Um tom de... Dedo na cara, assim. De dedo na cara, tá ligado? De dizer, cara, não tem sutileza. Não. Não tem sutileza. O nome da banda é surra, né? O nome da banda é surra, sacou? Eles vão te falar, tá ligado? Eles vão te falar que, assim, ó, tu pede desconto pra humilhar o trabalhador, tá ligado? Tu não precisa. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, isso é uma coisa que realmente comove. Se tu der play e tu ouvir, tu prestar atenção na letra, aquilo que te parece simplório, num primeiro momento, uma música de 40 segundos ali, que tu der play e vai te parecer simplório, uma gritaria, não sei o que, se tu parar e prestar atenção naquilo que eles estão falando... Com a instrumentação por trás, junto, que encaixa ali... E daquilo que eles estão denunciando, tu vai dizer, cara, eu acho que eles foram até pouco agressivos. Acho que eles pegaram leve. Porque esse assunto do qual eles estão falando, em alguns momentos, dá mais nojo do que eles... Sabe? Pois é, cara. Eu acho que, assim, se ele é um disco de fácil assimilação, eu diria que ele não é pra quem não tá acostumado com som pesado. Mas, ao mesmo tempo, se tu procura... Esse não era nem o ponto que eu ia amarrar, assim, eu diria que se tu procura energia num disco, tu vai te assimilar com isso aqui ligeirinho, assim, nem falando de peso, sabe? Mas aquela coisa enérgica de um instrumental vibrante, assim, porque apesar do peso, ele vibra muito, ele corre muito, ele é muito contrastado em várias faixas. Que nem tu falou do baixo ali, em vários momentos ele tem aquele momento de sujeira, mas... É uma coisa de emoção, assim, que a emoção principal é raiva? É possível que seja, mas tem emoção ali e tu sente ela, naturalmente. É, a gente às vezes comenta, assim, que às vezes dá vontade, né, sobre performance ao vivo, Surra é uma banda super ao vivo. Sim, sim, sim. Surra é uma banda incrível. Esse é um disco pra ser tocado inteiro ao vivo, assim, rapidamente. Até porque as músicas, né, requerem essa urgência. E urgência é um tema que fica claro pra mim, não escorrendo pelo ralo, assim. É, eu acho que, voltando a falar um pouco das influências musicais, a faixa, a lei da dúvida, que além de ter uma letra muito forte... Pra mim é uma das melhores? Pra mim é a melhor. E, cara, eu notei muito uma influência da banda Carcas. Como as guitarras soam juntas, né, naqueles duetos ali, é uma coisa formidável, assim. Porque é uma coisa que realmente tu não vê nesse hardcore, nem nessas que tem muita influência de metal, cara. E isso é realmente, isso é realmente um negócio diferenciado. Sim. Entendeu? Eu acho que os caras da Surra, eles pegam um tipo de som, porque quando se trata de punk, pô, do som pesado, o punk é o mais simples, é o mais simplório, é o mais fácil, é o mais minimalista. E eles fazem, talvez pela forma como a voz soa, muito direta, muito gritada, às vezes, né? Ele soa aquele punk simples, mas se tu para e presta atenção nos detalhes, Surra é muito mais. Surra tem muitas camadas. Uma coisa que a gente já percebeu, analisando uma banda como merda, né? Então, de primeira impressão, a tua premissa pode, com certeza, achar que é uma banda menos que as outras. Mas, apesar dos nomes na cara e das palavras, tem muito conteúdo. Virou o Brasil, parte 1, parte 2. Pra mim, a... Faixa interessante, né? Pra mim, a minha parte favorita do álbum tá nessas duas faixas. Tanto no uso de sample da primeira, com como ela se conclui na segunda. Por que me sampleia na primeira? Porque parece a semente do Bezerra da Silva, só que a letra não é aquela. Pois é, eu acho que não sei se nem se talvez... Pode ser que não seja um sample. Eu acho que não é um sample. Eu acho que eles pegam um negócio ali meio samba-raiz, mas acho que eles compõem esse trecho. Compõem em cima. Porque eu realmente não conheço aquilo. É, eu também não. E isso, pra mim, aumenta mais o mérito do disco, assim, saca? Eu gostei muito daquele momento ali final. Na faixa, a troco de nada, né? Quando eu ouvi pela primeira vez, eu... Deixa eu botar meu monóculo aqui, ó. Eu que sou formado em teoria da internatura, blá, blá, blá. Reconheci ali a poesia do Luiz Fernando Veríssimo, né? Grande. Grande Luiz Fernando Veríssimo. E aí eu percebi que eu já conheci até aquela declamação, entendeu? Eu fui atrás e vi que o nome do cara é Antônio Alujão, ele declama outras coisas. Ele tinha um programa, inclusive... De declamagens? Não, um programa que chamava Provocações. Entendi. Realmente, essa faixa é forte, cara. Ela fecha, pra mim, o disco muito bem. Ela fecha o disco muito bem. Pode ter sido a minha experiência, mas a última faixa e a primeira meio que fecha num loop, assim. Tu consegue ouvir o disco loopado. Sim. Saca? E isso é uma coisa muito massa, principalmente num disco enérgico desse. Considerações finais? Cara, eu vou ser bem sincero aqui, assim, com a minha experiência com o Surra. Eu ouvi todos os discos pra essa review, até porque alguns deles tem a rodagem menor, então é fácil de tu ouvir rapidinho. Eu acho que, assim, o Surra chega nesse disco na melhor forma instrumental, a produção realmente bate um auge, mas comparando com o Punk Rock, que eu conheço e que eu me conecto, tem vários momentos nesse disco que as letras são muito 2D. Fora isso, ele é um disco muito enérgico, ele é um disco que tem seus méritos, ele é um disco que vale a pena ouvir. Viver em Santos, pra mim, é uma faixa que tem que ser ouvida por todo mundo que já viveu em Santos. Saquei. Entendeu? Eu que não vivi em Santos, me conectei com a faixa, mas é isso. Pra mim, ele chega em bons momentos, mas o caráter 2D de certas letras não faz eu me conectar com ele. Entendi. Eu ouvi esse disco de todas as formas, eu não conhecia Surra, eu não ouvi os outros discos, mas eu já ouvi muito Punk, muito Crossover, muito Hardcore, muito, sabe? Então, eu tô ligado nessa vibe aí, eu gostei do disco, eu ouvi ele de todas as formas, como eu disse, eu ouvi ele no carro, eu ouvi ele no fone, eu ouvi ele no fone em casa, eu ouvi na academia, eu ouvi no som, né? Eu ouvi até no meu celular um dia, tomando banho, dei um socão na parede. Tu tem esse lance que a mensagem de mim que é essa, sabe? É tipo ver um Pollock pela primeira vez, parece que o cara só tacou tinta na parede. Mas depois tu continua olhando assim, eu acho que tu enxerga mais. Mas também, tu como tá ouvindo isso aí pela primeira vez, eu não vou desmerecer esse teu ponto de vista, eu acho que ele é super válido também. Eu acho que é uma coisa que as pessoas que estão assistindo e não conhecem a sua podem vir a pensar exatamente, mas eu gostei muito do disco, muito mesmo, ele está salvíssimo na minha playlist. Adorei, vou atrás dos outros. Eu acho que a pergunta que fica é, será que Viver em Santos é uma música que os caras da Atlante ouvem quando acordam? Cara, mais uma review de sucesso, clica aí no link pra te inscrever, manda tua banda pra nós, entendeu? E deixa um comentário aí falando de alguma banda, algum disco aí que tá pra sair que tu quer que a gente revise, porque a gente pega muita... o Surra pediram, né? Surra pediram bastante. Claro que quando a gente ficasse sabendo, a gente ia fazer. Sim. Sacou? Mas pediram, pediram. A gente ficou sabendo que saiu, pediram. Sim, e daí essa semana, a última anedota pra ver já esse vídeo, essa semana, enquanto nós postávamos outras reviews, tudo que a galera dava reply é... Cadê o disco do Surra? E o disco do Surra? E o disco do Surra? Tá aí. Então tá aí, caralho. Tá aí. Tá aí, porra. Surra, pra sempre.